Gente, ó, eu vou mostrar pra vocês o look. O look é assim, é o cachorro, né? A hora que ele quer alguma coisa, ele vem e ele fica igual aquela criança no seu pé. Ou seja, ele quer alguma coisa, ele quer comida, olha só. Aí se você não atende, ele fica, ele não te dá sossego, ele faz birra, gente, ó. Ó, ele quer chamar atenção, ó, ele quer chamar atenção. Ele quer comida, ele quer biscoito, as coisas que ele come, ração de cachorro, né? Ó o drama que ele tá fazendo, gente, ó o drama, pra chamar sua atenção. É, ele quer alguma coisa. Enquanto você não dá, ele não sossega. Ah, ele vem aqui, sobe no sofá, sabe aquela criança birrenta? Ele é assim, ó, ó, ó o drama, ó, ó. Ele se finge de morto, sabe, morri, mas passo bem, entendeu? Tá vendo? Ele faz todo esse drama, ó. Tá vendo? Quer chamar atenção, porque ele quer alguma coisa. Acho que ele quer biscoito ou bolacha, né? É biscoito ou bolacha, hein, gente? Eu não sei. Olha aí, olha aí. É o Luke. Você já viu cachorro assim? Vai comentando aí, ó. Quer chamar atenção, né? Ó, 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 agora ele vem pra cima de mim, ó. Cachorro, como se fosse aquele cachorro sem dono. Vamos ver até onde ele vai, gente. Aí, subiu no sofá. Subiu no sofá, agora ele quer me beijar, quer fazer tudo. Olha só, dramático, né? Dramático. Não tá com fome, não, porque o negócio de ração tá cheio. Ele quer aquelas bobageiras que criança, cachorro gosta. Biscoito, bolacha, sabe? E aí? Quietou? Acabou, Jéssica? Acabou nada. Enquanto eu não for... Aí, ó, ó, subiu no sofá, faz manha. A misericórdia, precisa derrubar tudo? Aí, ó, ó, tá pra cima de mim, lambendo meu braço, ó. Tipo assim, eu quero coisa pra comer, eu quero coisa pra comer. Ó, 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 ó. Tá vendo? Tá vendo? E a gente vai fazer uns dramas, ele vai fazendo uns dramas dele, né? Então, é isso, gente. Aí, derrubou o coiso que tava ali em cima, o vidro de álcool. Tá vendo, ó? Ó, ó, cachorro dramático. É. Esse é o look, gente. Vai deixando o seu comentário aí, o seu like. Já viu o cachorro assim? E ele tá bem gordo, viu? Logo, acho que vai precisar fazer uma bariátrica aí. Mas é isso, gente. Logo mais eu mostro mais coisa aí.